olá pessoal tudo tranquilo com vocês comigo tudo tranquilo hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí fazer um vaso reciclável pra orquídeas já que aqui eu não tô achando e os que eu tô achando tá muito caro resolvi fazer com garrafa pet aí vou fazer o passo a passo aí dar dica pra vocês aí como como vocês fazem eu vou usar a furadeira mas também dá pra fazer com cabo quente tesoura faca mas eu como tenho a furadeira vai ser mais fácil pra mim eu vou fazer então agora eu vou fazer os furos depois retorno agora já tá agora já tá feito os furos dá pra ver os furos bem grande aqui é pra ela as raízes dela sair pra fora e ela desenvolver e grudar na garrafa aqui agora vou pegar a faquinha tirar essas rebarbinha que fica aqui e depois cortar aqui já vai ficar mais ou menos pronto agora aqui já tá pronto só botar a orquídea aqui vou tirar desse pedaço aqui ó e aqui onde que ir vou plantar a orquídea ficou bem simples dá pra fazer em garrafa maior daquela de 5 litros dependendo do tamanho da sua orquídea né mas como a minha é pequena eu vou botar aqui então tá pessoal aí onde tá no vazinho aí esse clavo de garrafa pet tá plantadinha com carvão é uma dica boa pra vocês aí no carvão as orquídea gosta esses aqui tava muito grande ó retirei tem quebrada né esse não mas é pro fundo mesmo tem que ser menorzinho assim pra ela dar certo ó mas tá aí plantadinha né pessoal desde já aproveitando aí pedir pra vocês aí se poder se inscrever no canal compartilhar ativar o sininho e deixar aquele likezão aí eu agradeço a vocês aí que o canal vai crescendo eu vou poder fazer mais vídeo pra vocês aí e obrigado aos inscritos aí né a todos os inscritos aí pelo brasil pra fora do brasil também tem alguns inscritos pra fora eu dou muito obrigado a vocês aí então aí ó plantadinha agora vou achar um lugar um lugar de meia sombra pra ela ficar que ela tá meia ela andou pegando sol ó e elas não gostam muito de só de uma queimadinha mas eu vou achar um lugarzinho bem bom pra ela agora pessoal então achei aqui um lugar bom pra ela aqui embaixo da parreira de uva ela vai ficar meia sombra ela vai se recuperar direitinho né aqui ó a meia sombra então debaixo da parreira de uva aqui ela vai ficar sossegadinha aqui se desenvolver bem pessoal então esse era o vídeo de hoje espero que de alguma forma eu tenho dado uma dica boa pra vocês aí um vasinho de garrafa pet para oquídea bem fácil de fazer baratinho custo zero ficou até legalzinha então é isso até o próximo vídeo tchau